Cadê você, Xuxa? Cadê você? Depois da grande repercussão da música de Aimé Rocha, Evangelho dos Fariseus, muitos artistas foram cobrados a falar sobre o tema. Um deles foi Carlinhos Maia. Veja o que ele disse. Uma coisa rápida. Muito obrigado a todas as páginas, a todos os seguidores, a todo mundo que está levantando essa pauta aqui dentro do Instagram e chamando a atenção para a grande mídia sobre a ilha de Magajó. O que eu sinto é que, mais uma vez, estão transformando isso nos comentários. Ah, quando fulana falou, ninguém deu em golpe. Quando fulana, mais uma vez, transformando uma pauta seríssima em algo político. Ok, quando ela falou, pronto, tem alguém falando agora. E é difícil mesmo as pessoas querem dar ouvidos quando estão em época de campanha política. Entendam isso, mas não transformem essa coisa da ilha do Magajó em um ato político. Eu não sou político. A Aimé, que foi a cantora que levantou toda... Quem veio também em suas redes sociais foi a doutora Deolane, que mandou o seguinte recado para Lula. Confira. Alô, presidente Lula. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos aguardando, urgentemente, um posicionamento do governo federal. Porque somente vocês podem mudar tudo o que está acontecendo ali. Lá atrás, quando eu falei que apoiaria o atual governo, eu também falei que cobraria. Então, eu estou aqui fazendo esse papel. Bora, presidente. Bora cuidar dos nossos primeiro. Bora parar de arrumar confusão por aí e cuidar do nosso Brasil, das nossas crianças. É inadmissível o que está acontecendo na ilha de Marajó. Desde já eu quero pedir perdão. Perdão. Eu não tinha noção, proporção, dimensão dos crimes que acontecem naquele lugar. Meu Deus do céu. É assim, desumano, eu acho que seria a palavra mais bonita para falar sobre o que acontece ali na ilha de Marajó. Quem também veio falar em suas redes sociais foi Jade Picon. Confira. Sobre a ilha de Marajó, acredito que muitos de vocês já devem ter visto o que acontece por lá. É muito triste. É, na verdade, inimaginável o que acontece com as crianças e adolescentes. E eu queria deixar aqui maneiras que a gente pode ajudar, que a gente pode ser agente de mudança nessa situação, nessa realidade. Eu encontrei este Instituto Akashi, que vem fazendo um trabalho lindo. É uma instituição sem fins lucrativos. E que a missão deles é ajudar essas crianças e adolescentes nessa situação de vulnerabilidade. E muito importante também, gente, como em qualquer causa, não é só financeiramente que você pode ajudar, mas a sua voz conta, a sua divulgação conta. Então entra lá no perfil ou entra na hashtag Ilha de Marajó, busque entender um pouco mais para achar uma maneira mesmo de ajudar, de divulgar, enfim, de dar voz a essas crianças e adolescentes. O apresentador Luciano Huck também veio falar sobre o caso Ilha de Marajó. Confira. O que aconteceu de vocês estarem aqui e ter menina de 12, 13 anos aqui, querendo fazer programa? Não é normal, mas a gente acha que é normal, porque ninguém faz nada, as autoridades não fazem nada. Eu ia compartilhar um conteúdo aqui nas minhas redes sociais, mas daí eu assisti de novo, olhei e falei, não, 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 antes eu preciso falar alguma coisa. Eu me deparei com um problema que eu achei que não tinha solução. Mas depois eu parei, pensei, refleti, falei, não, tem solução sim. E a solução passa por escancarar para todo mundo ver que o problema existe, como ele opera, quais são as suas terríveis consequências. E eu estou falando de exploração sexual infantil. Ela é de uma violência, só de falar, que acho que sempre que a gente ouve ou ouvia essa expressão, a gente meio finge que não ouviu, a gente muda de canal, a gente vira a página, a gente sai do link, mas não pode ser assim. Quem passou maus bocados na ilha de Marajó foi o Roberto Cabrini tentando fazer uma matéria. Confira! Mas eu não vou, mas eu vou. Já manifestei que a imagem dele não vai ser visualizada. Mas a imagem aqui é pública, não tem. Está certo, você está dizendo que é atua, não tem isso, não tem como isso. Entendeu? Está certo, está certo. Está certo, é verdade. Mas eu conheço alguém tanto quanto você. Estou aqui para você, tá? Aqui na zona natural da cidade. O suspeito, nesse momento, está nesta lanche da polícia civil e a polícia civil tentando mudar essa situação, tentando proteger as crianças. Divulgar eu vou porque o seu jornalista está no ano me quer. Mas eu não vou, mas eu vou. Já manifestei que a imagem dele não vai ser visualizada. Mas a imagem aqui é pública, não tem. Está certo, ele está dizendo que é atua, mas ele não tem, não tem como... Entendeu? Bom, a ideia é assim. Está certo, está certo. Está certo, é verdade. Mas eu conheço alguém tanto quanto você. Eu não estou aqui para te prejudicar nem você a mim. O meu trabalho, você não é o seu. Então, vamos assim. O seu profissional eu também sou. Vamos caminhar na parte. Você sabe o que é? A sua presidência está no bom de... Xuxa também está sendo muito criticada, pois os seguidores agora estão querendo a manifestação dela, depois das críticas que ela fez a Damares Alves. As meninas costumam ficar grávidas com que idade? 13, 12 anos. 13, 12 anos já tem filho? É. Meu Deus. Bem novinhas, geralmente elas arrumam o filho cedo. Faz estudar. Tem que se virar, né? É. E se não correr atrás, morre de fome? É. O Bolsa Família é distribuído aqui também? É, o Bolsa Família. Ajuda? Ajuda. É uma ajuda, né? Se tirar, um monte de gente vai passar necessidade aqui? É. É verdade. Se eu fosse o presidente da república, o que você pediria para mim, para fazer por essa comunidade? Primeiramente, um posto de saúde. Porque a gente necessita, e tem... Às vezes a gente vai em Belém, em Tandar Carena, e não quer atender a gente, porque eles dizem que o nosso município é Acará. Aí eles dizem para a gente procurar o Acará. O Acará é longe daqui, a cidade do Acará. E eles não atendem nem os pessoal de lá. De lá, nossa, isso a gente já mora para cá, por baixo. Então saúde seria... É. O seu pedido número um? É. Mais algum? Você acha que seria muito importante? Uma escola melhor, água encanada, uma energia melhor, que essa nossa dá um vento ali e já foi embora. Entendi. E vocês vivem da cultura do açaí? É. Do apanho do açaí, do açaí... Que é só um período do ano, né? É. E quando vocês não colhem açaí, não tem açaí para vender, como é que vocês sobrevivem? Roça, pesca... É. Quem vê em suas redes sociais trazer um recadinho para a Xuxa foi o pastor Flávio Amaral. E você vai ver isso agora. Antes, eu só quero pedir para você, para que você se inscreva em nosso canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações de cada vídeo que sair. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E vamos ao vídeo. Estou seguindo o conselho e o apelo que o nosso querido deputado Nicolas Ferreira disse. Ele disse, vá na página da Xuxa e pergunte, cadê você, Xuxa? Cadê você? Eu li um comentário bastante agressivo e ofensivo nas nossas redes sociais. Chamando todos nós de hipócritas e que todos nós estávamos aproveitando dessa situação. Quando a música da menina, a canção de Aimé, ela traz um despertar para todos nós. Um monte de pastores se doendo, um monte de cantores invejosos, querendo que a canção deles virarizassem. Aí diz que a menina não pode generalizar. Pode generalizar, sim senhora. Pode sim. Pois nós fazemos parte de todo um sistema político, ideológico, econômico e religioso. Alguns se destacam, fazendo a verdadeira obra. Outros, a grande maioria, são fariseus. São. Cadê os pregadores de 10, 15 mil que não se pronunciaram? Cadê os pregadores? Ficaram tudo caladinho, nervosinhos? Com certeza morrendo de raiva da menina? Ela é crente. Ela é cristã. E Deus é fiel. Cadê você, Xuxa? Cadê você? Eu cresci dançando em lariê. Eu cresci imitando Xuxa. Achando que ela era minha rainha. Rainha dos baixinhos. É nada. Você nada mais não passou de bruxa queca. Só isso que você foi. O melhor papel que você fez na sua vida foi de bruxa queca. Que de fada, de fada, de rainha, você anda muito longe. Eu ouvi falar a primeira vez através da senadora Damares, quando eu era ministra dos direitos humanos. Sobre a ilha, onde acontece vários, vários, eu não vou dizer nem que é crime. Passa de crime. Passa de covardia. Passa de terríveis coisas. Se você assiste os vídeos das coisas e dos depoimentos que acontecem ali, você chora de tristeza. Antes tarde do que nunca. Então, já que a música declarou guerra aos fariseus e chamou a atenção de pastores, onde alguns até choraram. Inclusive eu chorei, porque eu já fui vítima de tudo aquilo ali. Eu já presenciei aquilo na minha vida. Ser beijado por homens adultos, quando eu ainda era uma criança. Ser tocado e bulido, buliro em mim, quando eu ainda era uma criança. Então, antes tarde do que nunca. Vou providenciar imediatamente a minha viagem missionária para aquele lugar. Nos próximos semanas e nos próximos meses, eu e minha esposa estaremos lá. Visitando igrejas, visitando lares, visitando casas e intercedendo por aquele lugar. Antes tarde do que nunca. Hipócrita é você que só fala e não faz. Hipócrita é você que cobra das pessoas e não faz nada. Viu? Deus usou a Inês e desperta a igreja. Desperta a igreja. Desperta pastores. Desperta cantores evangélicos, gospel. Para ir atrás de resgatar os pequeninos para Jesus. Cadê você, Xuxa? Cadê o embaixador do Criança Esperança? Do Teleton? Cadê os artistas? As grandes emissoras de TV para fazer campanhas. E agora defender o que Damares falou há muitos anos atrás. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Só tenho uma língua bem grande. E conteúdo e engajamento. Onde o que eu tenho agora, agora eu consigo fazer alguma coisa. Me perdoe, Deus. E me ajude nessa empreitada. Porque nós vamos parar naquele lugar. E que mais pastores, com muito mais condições do que nós. Venham ser tocados. Orem. Jejuem. Façam clamor pela ilha de Marajó. Orem pelaquele lugar. Orem pelas crianças do nosso país. Satanás deixou claro a fúria que ele tem contra os nossos pequeninos. Na época de Moisés, mandou matar todas as crianças para que Moisés não nascesse. Na época de Jesus, a mesma coisa. Mandou matar os meninos homens para que não nascessem. E hoje, Satanás tem tocado em muitas dessas crianças e desses pequeninos. A igreja está na hora de despertar. Nunca uma música foi tão ovacionada. Uma música. Não importa se ela não louva a Deus. Não importa. Se ela traz a verdade. Se ela traz a verdade. Ela está dando glória a Deus. E essa música venha despertar muitos corações. Para que a gente vá parar naquele lugar. Eu e você que está me ouvindo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a Aimee e sua família no estado do Pará. Deus levante líderes religiosos de todas as tribos. Povo e nação. Vamos fazer um clamor pela ilha de Marajó. E cadê você, Xuxa? Você sim. E a tua turminha de hereges são lacradores. A igreja não. A igreja está na hora de despertar. E ainda dá tempo. Deixe o seu comentário aí. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir. E eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo. E eu estou esperando.